Ok, voltando. Aqui. Ok, dá para vocês verem? O tamanho está bom? Sim. Ok. Vou deixar vocês fazerem um pouquinho. E a gente vê que falta um pouquinho tempo, né? Dá uns cinco minutinhos. Olha, tem um jeito que a gente descobriu participar, você vê como o perf é importante nisso? Lembra? Então, olha só. Eu vou dar uma forcinha ainda. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou ter que ligar esse maldito anoteito que eu odeio. Ó, vamos começar. Aqui, uma dica de todos os verbos que terminam em iran, eles não vão ter o gê, tá? Então, por isso que não é gê financiado. A vantagem é, se você falar gê financiado, todo mundo vai entender. Então, renovieren, como é que fica eu participo aqui? É que nem financeira. Fica? Re-no-vi-r-t. É, é um prefixo que não separa. Então, não tem gê também. Você não entende. Desculpe. O que é que eu falo entre öfnen e erosnen? Öfnen é o öfnen uma porta, um livro, um caderno, né? E é öfnen, eu inauguro. É uma abertura no sentido de inaugurar. Então, berichten. B também é um prefixo não separável. É a clera na mesma coisa. B, de novo. Aqui, B, de novo. E o organiziram também, então. Na verdade, até facilitaram, né? Professora, eu não entendi o 3 de jeito nenhum, porque primeiro tem o 4, depois tem o 4. Então, aqui, ao invés de eles terem começado com o sujeito, que é Zir, eles começaram com o adjunto adverbial de tempo. Não sei se tem uma locução de tempo. Então, há pouco tempo, eles inauguraram o platô, eles reinauguraram o platô da Lorelay. Mas, esse 4, quando a gente quer dizer há pouco tempo? Isso, recentemente. 4, o 4 é o quê? 4 é a preposição, é tipo, antes. Sim, mas ele é tipo o fão mudado? É o quê? Não, 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 não. É uma preposição de tempo. Ou de lugar também. De antes, lembra? Hinter, vor, neben, unter, über, auf. Então, mas aqui é uma expressão, Julia, é recentemente. Entendi, e esse curts, eu entendo, ele vem de curts, né? Olha só, é curts, é curto, então, curto tempo, é uma expressão. Então, ao pé da letra não vai fazer sentido, tá? Há pouco seria traducido. Traducido, recentemente, mas não vai fazer sentido, Julia, se você separar que palavra e falava. Sim, eu entendi a expressão, eu só não entendi se a gente usa se é ele em algum outro lugar, além dessa expressão. Você tá falando da terminação? Isso. Você usa a expressão de tempo que responde a pergunta rana. Então, você tem que se focar no que a gente tá fazendo, que é a voz passiva, tá? Não na origem da expressão e nos detalhes de uma expressão que não é de grande significado, tá bom? Então, aqui, só pra que, deixa eu ajudar, ajuda aí. Eu posso ou começar com o objeto direto, não, esse aqui é o sujeito e vai ser eliminado, então, o objeto direto é das platôs de Lorelay, ou eu posso começar com o seu curto. Então, o seu pretérito é o seu pretérito. E o vídeo? Ah, o vídeo é o seu pretérito, pode botar aqui, o vídeo é o seu pretérito, porque os verbos têm que estar na posição 2 e no final. Ou, é, o seu pretérito é o seu pretérito, porque os verbos têm que estar na posição 2 e no final. Vida, novamente. Então, recentemente, reabriram, aqui, ou abriram novamente, mas fica feio, né? Recentemente, abriram, inauguraram, inauguraram novamente, fica feio, lentemente, fica feio. E aí E aí E aí E aí Número 2. Alguém chegou a fazer? Então, sie é sujeito. Das gesamte plateau é objeto direto. Então, objeto direto vira sujeito. Das gesamte plateau. E agora? Wurda renovada. Wurda renovada. E aí? E aí? O que é o que é o que é? Presence, né? Então, que Unesco erklärt das tal de Lorelei zum Welterbe, como é que é, herança cultural, mundial, sei lá, como é que chama isso mesmo? Patrimônio? Patrimônio, então, patrimônio cultural, né? Então, tiro isso aqui. Patrimônio, das tal de Lorelei wurde erklärt, wurde zum Welterbe Ayakir erklärt. Patrimônio, das tal de Lorelei, que é o sujeito. Patrimônio, normally lá... Patrimônio, das tal de Lorelei, que é o seu découvroz. Patrimônio, agora o quê? Patrimônio, agora o aplaus meu nosso oftalhão, é o, al monthsicester. Patrimônio, é o feito no outro está. Patrimônio, porupa A ответ. Patrimônio, agora eu ir empr がiu. Patrimônio, agora eu ir empr Cumvaus de Ver sava. Patrimônio, daño ao altre lado. Patrimônio, göram lá. Patrimônio, emprug Var stance. e aí E a boa cidade, e a boa cidade, é presente, é maravilhoso. Versígues de diferentes instituições organizam music festivales. Não é só música. Não. 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 Então o Verden organizat. Eu posso colocar isso antes do Verden am Lorelei felsen organizat. Então colocar Lorelei felsen entre o Verden e o Organisat. Eu não vou pedir ainda, como é que se diz, a apresentação completa, né? Aber, überlegt euch, worüber erzählt ihr, né? Então, was ist das Thema eurer Vorstellung? Es ist eine kleine Vorstellung und ihr müsst einfach formulieren. Então, é para vocês formularem de forma simples, não é muito longo, é só para situar a lenda ou o mito, situar onde, quando, quem, o que, o que acontece, informações principais sem detalhes. Então, sucht einmal uma legenda ou uma saga, procure uma, né? E beginn com a organização. Então, o que você quis dizer é que você saiu aqui, de outro mundo? Então, a gente vai ver depois das Férias, como funciona. Por enquanto, vocês têm, então, o dever para aquilo, para me enredar. Professor, é muito bom, bem-vindo. Outlanders, your journey ends here. The sustainer of heavenly principles. The irrigation of mankind ends now. OK! The last one. The sustainer of the ank immersed in the fortal linha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Super! Veja o que é isso. Amém. 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 do realismo, está justamente aí, em não dar trégua, não apaziguar o coração para pessoa alguma. Ele olha a sociedade com lentes muito objetivas e não floreia, e não perdoa. Ele mostra as mínimas fraquezas humanas, porque são humanos. No naturalismo, ele mostra as fraquezas humanas, não porque sejam humanas, mas porque existem regras, existem leis científicas que colocam os homens, a sociedade, dentro delas. E os homens já não têm arbítrio, eles não têm vontade de si próprio, eles estão à mercê daquilo que eles estão vivendo. Então, eu acho que o que não é necessário é que nós entremos no conteúdo. Eu só queria saber, a Clara Rita Moço está aí? Sim. Sim. Clara, eu não quero deixar a sua pergunta, porque naquele dia eu estava falando sobre competitismo, e eu não quero deixar a sua pergunta perdida no ar. Embora o que aconteça com o triste estúdio, Policarpo Quaresma de Lima Barreto, não é uma obra sequer realista. Ele é uma obra do início do século XX. Ele está colocado como pré-modernista. O que significa isso? Significa que ele já tem novidades, movimentos, pensamentos, pensamentos, estruturas que o permitem ser visto e termido sob uma ótica mais moderna, de uma crítica mais confundente. E você, quando falou que Policarpo era uma figura romântica, quer dizer, que o triste fim do Policarpo Quaresma era uma obra romântica, não, ele não é uma obra romântica, mas ele trabalha com uma personagem protagonista que configura os ideais românticos. para mostrar o que? A decadência dessa figura elementar, desse ideal romântico perfeito de um ser humano de Indoliboa, um ser humano de Indoliboa, um fanista que ama a terra, que ama a realidade, que busca um ideário nacional. A tua colocação foi muito pertinente, porque sim, ele parece um herói romântico e ele é um herói romântico, só que dentro de uma obra é não romântico, portanto, todo o comportamento dele vai ser rechaçado e degustiado. E, embora ele trate, não me enra! Cuidado, Quarela, com uma figura doce, amorosa, de coração puro, quer dizer o bem do Brasil, ele é um herói romântico, ele é aquele que não pode ser ouvido de tonos que podem ser, alcançado por você, porque há uma sociedade, um herói romântico, tem curatura, que é burguesa, implacável, e que vai destruindo a realidade. Existe até uma afastação da figura do Policarpo, com a figura de Don Quixote, porque Don Quixote é uma obra renascentista, e ele era, ele se trajava como um cavaleiro medieval, numa época em que a aristocracia era decadente. então há ali a amostragem do conflito. Ele é o verdadeiro cavaleiro medieval, que trabalha sob os códigos de honra de um cavaleiro medieval, que são a lealdade, a fidelidade e a alma, ao seu mestre que fizeram as suas amadas. Ele era um puro de coração, ele levava a ser, só que ele estava ficando no mundo, e esses ideais já não cabiam. E é muito interessante, porque esse livro foi escrito no século XVI, e o livro O Tristiquinho de Policarpo da Quaresma, foi lançado no início do século XX. Então, o escritor não ignorou esse passo. Ele olha para o homem romântico também como um homem de índole boa, de ideais puros, de verdadeiro patriotismo, mas ele mostra que esse homem verdadeiramente não é efetivo, não é a força necessária para se combater a corrupção de um governo da época que não serve, que é o Floriano Peixoto. Então, ele mostra uma sociedade corrompida pelo dinheiro, mascarada pela ambição, pela mesquinez, e ele sucumbido por essa sociedade. Logo, ele não é realista também, ele é pós-realista, ele contempla o herói romântico sob uma perspectiva até amorosa, porque o ideário romântico tinha uma pureza nas suas decisões, a busca da natureza, um país agrário que fosse agrário, uma língua pura que fosse originar um ideário verdadeiramente brasileiro. Isso é uma conexão muito forte com os princípios ideários do romantismo, só que numa época em que esse ideário está sendo devorado. e justamente ele usa a imagem do Dom Quixote, porque ele é o Dom Quixote, ele tem o seu fiel seguidor, que é o coração de ninguém, que fica com ele todo o tempo, que é a representação do Sancho Pança, para mostrar a tristeza desse mundo que se diluiu, que se corrigiu. Portanto, o que há de pré-modernismo nesse texto? Um olhar desencantado com o país, um olhar bem real do país. Também um formato mais sagaz, de brincar com as dificuldades, de apontá-las com um certo humor, com uma certa ironia. O realismo é implacável, o realismo é mais rigoroso, ele segue a regras muito justas. O pré-modernismo, ele já tem um avanço na linguagem, ele tem um avanço nos espaços aos quais ele vai tratar. Então, assim, eu gostei muito da sua avaliação ontem, ou na última aula, mas eu estava muito atrelada ao que eu precisava falar, e aí eu não pude te esclarecer isso. a sua colocação foi muito pertinente, quando você associa o livro, só que não o livro, o livro não é romântico, a personagem é propositalmente romântica, ela veste o ideário romântico, para mostrar o quê? que aquele ideário romântico é uma desilusão, é sofrer o desencantamento. Mas, ao contrário do realismo que execra o romantismo, os modernos vão ter muita complacência com os românticos, porque os românticos são muito libertários. É razão pela qual esse, essa figura foi escolhida como o protagonista, que vai ser devorado nessa realidade. Por quê? Porque ele não é um ser mental, como o século 19, início do século 20, exigia que o ser humano fosse. Clara, ficou claro para você esse esclarecimento? Sim, sim. Sim? Você concorda com ele? Sim, sim. Tá, ok. Então, te peço desculpa de não poder ter te atendido na próxima aula, mas a gente já estava com o caminho da aula realizado. Hoje, como eu abri, eu fiz isso com vocês. Então, hoje vamos começar a olhar detidamente esse livro, que eu vou compartilhar com vocês. Eu pedi a vocês que lessem o teórico sobre realismo. Nós podemos voltar lá a hora que quisermos para observar o que de realismo há nessa obra. Lembrando que essa obra é classificada por muitos escritores como uma obra naturalista. E o naturalismo é muito mais formatado que o realismo. Ele faz a tese e quer comprová-la. Ele quer defini-la. Ele, no naturalismo, o homem é tratado como um animal. é animalizado e é visto nos seus instintos, reproduzindo as ações do meio. E isso nós vamos ver quando eles chegam à escola, que a escola é um verdadeiro laboratório. O que esse livro tem a mais? Ele tem a mais a ideia de que ele é otimista. E isso não cabia no naturalismo. Ele traz as reflexões. Ele traz as culpas, o sentimento de vergonha. Ele vai trazer toda uma ideia de consciência humana que o naturalismo não tem. Já que o naturalismo tenta abordar o homem como um ser instintivo que vive de acordo com o seu meio e quanto mais deteriorado o meio, pior serão suas atitudes. Então, agora, vou compartilhar o livro. E, conforme eu disse para vocês, enquanto nós tivermos aula essa semana, nós vamos lendo o livro para eu ir dando apontamentos para vocês. Está bem? Aqui. E, no clássico, eu tô com muitas 군inas. Ok. É só a Clara que está com uma câmera ligada? Ok, quero todo mundo de câmera ligada, tá, gente? Importante isso para mim. Ok, então vamos lá. Alguém gostaria de começar a leitura? Posso ler? Boa lá, gente. Ok, o Ateneu Raul Pompeia. Vais encontrar o mundo, disse meu pai, a porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento. Tempera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos outrajam. Ok, gente. Então, nós temos no primeiro parágrafo, o narrador abre o texto, abre o romance com uma fala em discurso direto. Ele transcreve a fala do pai no primeiro parágrafo, antes mesmo de localizar, porque existe uma regra, localizar espacialmente, temporalmente, depois apresentar a personagem. Então, a primeira figura que ele expõe é a figura do pai, que vai levá-lo a porta do apneio e diz a ele, vais encontrar o mundo, disse meu pai. Coragem para a luta. Bem, isso aqui é uma fala bem patriarcal, de determinação de mando, de determinação de ação, de comportar, é uma fala comportamental. Isso é o que os pais, homens, faziam aos seus filhos quando eles saíam de casa. Os pais eram os responsáveis por dar o pontapé na bunda, quer dizer, empurrar os filhos para a vida, mostrar aos filhos o que era a vida. Portanto, o que ele mostra com essa fala do pai é que até então ele não conhecia a vida, ele não conhecia o mundo. E o pai lhe deseja coragem para a luta. Isso significa que vida é igual à luta. Acho importante vocês fazerem essa referência aí. Vida igual à luta. luta. Depois ele disse que tudo aquilo que ele viveu em casa, todo o afeto materno, todo o cuidado doméstico, em vez de ajudar, piorou. Por quê? Porque ele se habituou a uma doçura, ele diz. Todo cuidado materno foi um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura, a impressão rude do primeiro ensinamento. Quanto mais a mãe deu carinho, mais sensível ele ficou, mais vulnerável ele se tornou a impressão do primeiro ensinamento. E depois ele diz, têmpera, têmpera é raciocínio, é essa parte aqui, são as têmperas. Então, é o lugar onde você pensa, onde a cabeça dói, onde você reflete, é onde você toca quando você está está pensando. Então, ele diz, têmpera brusca de vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Quer dizer, de repente a cabeça leva uma pesada, uma influência de um novo clima que não é doce, que não é sentimental, mas é rigoroso. Lembramos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos. Hipócrita por quê? Porque descobre que aquilo tudo é falso. Então, já vem aqui uma crítica, uma reflexão a algo do passado que pode não ser mais aquilo que ele sente como necessário. Dos tempos felizes, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos tragem. Então, o que que ele está aqui desmascarando? Que mesmo quando ele estava em casa, na felicidade do amor artificial, é do artifício sentimental materno, tudo aquilo que ele vivia no Ateneu, de alguma forma, já existia. É o que ele está dizendo. Em menor escala, de outra forma, mas ele já conhecera as decepções. Então, a leitura dele não é a leitura de um menino que não reflete o depoimento dele, é de um menino que olha para o momento presente, vê que é algo pesado, que é algo pesado, sente saudade da casa, mas imediatamente relembra que aquilo também não fora sempre esse mar doméstico de amor sentimental. Ok. Pode continuar, querida. Noemi. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro pela manhã, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Beirando a estrada da vida. Então, aqui ele está nos informando que ele durou um pouco mais a infância, mas, na verdade, tudo o que ele viveu são eufemismos. O que é um eufemismo, gente? O eufemismo é você atenuar uma expressão. Então, sublinha esse eufemismo que ele quis repetir. Então, há uma anáfora aí, ele repete a palavra eufemismo porque ela é muito importante. Os felizes tempos, eufemismo, quer dizer, o que são eufemismos? São expressões assim no antes. Quando a gente olha para trás, a gente tem a sensação de que aquilo que viveu foi mais gostoso, era mais fácil. E ele está dizendo que isso é um eufemismo, ou seja, isso é um atenuante. É uma falsa ideia. Vou dar um exemplo de um eufemismo para que vocês possam entender o que ele quer dizer. Partiu desta para melhor, para dizer que uma pessoa morreu. Ou, coitado, ele agora está descansando na paz de Deus. É um eufemismo. Na verdade, qual é a definição? Morte. Essa é a verdade. E qual é a verdade dentro dos tempos felizes? Eram iguais. Tanto que ele diz, apenas igual aos outros que nos alimentam. A saudade dos dias correram como melhores. Ou seja, foi a saudade daquele tempo que os tornou aparentemente melhores. Mas eles são iguais. Gente, isso é uma leitura romântica? Não. Isso é uma leitura realista. Isso é uma conclusão realista. É o passado para o romântico. O passado é a fonte de tudo bem. Tanto que os românticos, nas suas poesias, eles têm três formas de evasão. Eles se evadem no tempo passado. Na infância. Porque é o tempo do sonho. É o tempo da irrealidade. Eles se evadem na morte. Porque a morte é um consolo. É o lugar onde eles vão ter a alma liberta. E eles se evadem no amor. Quer dizer, o amor também é uma forma de escapar à dura realidade presente. Então, quando ele diz aqui que isso é um eufemismo, dizer que os tempos eram felizes, ele está de acordo com a sua natureza realista de homem do final do século XIX, de homem que avalia as questões, que estuda, que elabora, que experimenta as emoções de forma a poder classificá-las. Ele não olha o passado com esse saudosismo que o romântico olha. Ele bem diz que isso que eu estou sentindo é irreal. Isso é o saudosismo dos tempos. Mas, na verdade, bem considerando a atualidade, é a mesma de todas. Então, nunca foi diferente. E aí, ele entra com a primeira definição sua. Porque antes, ele entrou com a figura do pai. Logo de início, ele entra com a voz do pai. Então, é a voz da consciência que ele carrega. É a voz do pai. E ele começa. Eu tinha 11 anos. É um parágrafo com uma única oração absoluta. Isso tem algum peixe. Ele era uma criança. Então, ele está falando de uma época. Quer dizer, ele não está vivendo isso agora. Isso é uma obra memorialista. Ou seja, ele está narrando a memória do seu ingresso a essa realidade. E ele marca a idade com um peso que fica visível dentro da estrutura paragrafal. Porque é uma única frase de um único verso. E ele diz, eu tinha 11 anos. Ponto. O que 11 anos remete? É uma criança. É um inocente. É mal saiu das fraldas. É... Tem medo. É inexperiente. É tudo isso. E muito mais. Pode continuar. Noíla. Eu tinha 11 anos. Frequentara como externa, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo. Onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíram a educação à infância como melhores lhes pareciam. Melhor lhes pareciam. Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as ligações com a maior regularidade. E bocejava até as duas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara. De pinho e usados... Carcomidos... Carcomidos... Carcomidos bancos... Carcomidos bancos... Ah... É... Carcomidos bancos... Calma. Sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses do esternado. Com a lembrança de alguns companheiros, um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono louro, arrepiado, vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha, outro adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco. Engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro, a cinta por botões de madre pérola. Mais ainda, a primeira vez que eu ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado de... Um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam a mestras por duas iniciais como em um monograma. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Peraí, peraí, peraí. Então, ele ainda não está falando da escola para a qual ele foi dirigido e que aparece no primeiro pará. Ele está dizendo do seu percalço preguiçoso na escola inglesa, do seu não interesse naquilo que havia a ser ensinado. Ele era um aluno comum, sem grande talento. Ele não se coloca de forma alguma como alguém interessado ou que se destacava por algum relato. Depois, veio o professor que o ensinou em casa. A prática que era comum dentro das famílias burguesas abastadas da época. Pode continuar. Eu queria mudar, você já leu muito. Julia Bianchi, pode ler? Nossa, posso seguir. Tá. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira aprovação, eu estava perfeitamente virgem para as situações novas da nova fase, o internato. Destacada do cônchego placentário da dieta caseira, vinha próximo ao momento de se definir a minha individualidade. Amarguei, por antecipação, o adeus e as minhas primeiras alegrias. Olhei triste os meus brinquedos, antigos já. Meus queridos pelotões de chume. Espécie de museu militar. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ok, então, Júlia, você pode reiniciar, eu vou colocar aqui. Tá todo mundo vendo? Tá? Sim, eu só acho que a Júlia ainda não chegou. Tá, vou esperar por ela. Ah, tá aqui. Júlia, você já está aí? Estou aqui, estou aqui. Tá. Então, nós estávamos onde? Eu já não me lembro. Era espécie de museu militar, seus espaços, as bandeiras. Isso, era nos pelotões de chumbo. Pelotões de chumbo. Estou para cima ou estou para baixo? Um pouco mais para cima. Tá aqui, ok, ok. Continua. Olhei triste os meus brinquedos, antigos já, os meus queridos pelotões de chumbo, espécie de museu militar de todas as fábulas, todas as bandeiras. Escolhida a mostra da força dos estados, em proporções de microscópio, que eu fazia formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo, que eu fazia guerrear desordenado a pé, massa tempetuosa das antipatias geográficas, encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava por fim, com uma facilidade de providência divina, intervindo sabiamente, resolvendo as pendências pela concórdia promíscuas das caixas de pau. Força era deixar a ferrugia do abandono, o elegante vapor da linha circular do lago, do jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar a palpitação das rodas, a sonolência amorrosa dos peixinhos, cubros, dourados, argentados, pensativos à sombra dos tinhorões, na transparência adamantina da água. Bom, então aqui ele fala do universo infantil que nós temos apresentado aí, ele aos 11 anos ele está abrindo mão do seu universo infantil, daquele que ele pôde possuir durante um tempo e ele coloca especialmente a realidade dos seus pelotões de chumbo e ele mostra que eles são um microcosmo dentro de um macrocosmo, em que as dificuldades do mundo, as antipatias, ele diz aqui, a massa tempestuosa das antipatias geográficas e evoluções seculares de ódios de fronteiras de raças que eu pacificava por fim com uma facilidade divina. Então, isso aqui é importante porque é como se ele se preparasse para o mundo externamente, quer dizer, a partir desse brinquedo dele, dessa realidade dele, preparava-se para a consciência do mundo. Ok, pode continuar. Mas um movimento animou-me. Primeiro estímulo sério da vaidade. Distanciava-me da comunhão da família, como um homem. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista da senhora do desconhecido. Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. Posso continuar? Pode, até aqui. Duas vezes foram visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ok, então quero, só um minutinho, quero chamar a atenção para esses dois gestos. Ele se sentiu inicialmente muito satisfeito de sair. A saída de casa para um homem era algo importante. Nós estamos vivendo uma relação familiar de patriarcado. Então, o homem sai de casa para buscar a sobrevivência, para construir a sua história. A mulher espera o homem tirá-la de casa para construir uma história com ele. Mas a história capital, a história construção é o homem que realiza. Portanto, quando ele disse assim, que ele teve uma vaidade, quando me disseram que estava escolha feita, para empenhar a luta, distanciava-me da comunhão. O movimento animou-me. Primeiro estímulo sério de vaidade. Olha só, como ele mostra, como o narrador, que é ele em primeira pessoa, mostra as suas pequenas vaidades, os seus pequenos pecados capitais. A vaidade é um pecado capital. E ele vai mostrando como dentro dessa realidade onde ele vive, é quando ele começa a experimentar os pecados capitais. E ele diz que a primeira coisa, ele se sentiu honrado, porque ele estava se distanciando da família. Olha para cá. rompendo essa comunhão com a família para se transformar em um homem. Então, ele diz no final, um dia meu pai tomou-me pela mão. Quer dizer, nenhum contato afetivo. O homem não pode expressar afeto. A gente já vai descrevendo aí essas ideias. Acho importante vocês irem colocando o que está por trás dessas informações. É página 2. Quer dizer, o pai de família, ele não pode expressar carinho, expressar afeto. Isso, na verdade, era uma coisa muito comum. Eu me lembro que, e eu sou ainda do século XX, mas os meus irmãos mais velhos, eu nunca vi beijarem meu pai ou receberem um abraço, se não em dia de formatura, mas nada muito, nada que não, que acontecesse fora de uma data prevista. Era vedado aos homens a manifestação e a expressão do afeto. Isso é um limitador também. Se para a mulher esse canal era aberto, para o homem esse canal era fechado. Então, um dia meu pai me tomou pela mão. Minha mãe beijou minha testa molhando-me de lágrimas. Quer dizer, na ação da mãe, nessa sim, aparece o quê? Aparece a emoção, o carinho, a sensibilidade. Quer dizer, o homem, a ação, o racional, a atitude prática, e a mulher, a delicadeza, a sensibilidade, o sentir. Isso é muito importante, porque ele vai viver nessa oscilação durante um tempo. Então, essas duas imagens muito bem divididas e equilibradas vão construir o retrato desse jovem que vai encontrar, entrar nessa escola escolhida por eles, cujo nome é Oatenê. Ok, deixa eu ver. Faltam oito minutos. Não me deixa passar, não, tá, gente? Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Ok, Lucas, você pode ler para a gente agora? Posso? Ok. Deixa eu só voltar o meu fone para o som ser melhor. Ok. Pronto. Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar alguns artigos de ótimas remessas, o Ateneu desde muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais. Sem lavar em conta a simpatia da meninada, acercar de aclamações o bom ou vistoso dos anúncios. O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, de conhecida família do Visconde de Ramos, do norte, encheu o império com seu renome de pedagogo. 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 Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos à substância, atochão da imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas com... com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonório, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E engordavam as letras, a força daquele pão. Um benemérito. Não admira que em dias de gala íntima ou nacional, festa do colégio, recepção da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sobre constelações de pedraria, ou perguntando a nobreza de todos os honoróficos perloques. Ok, gente. Então, aqui, é importante, ele faz a descrição de Aristarco Arpolo, que é o diretor da escola. Então, o que ele diz? Ele diz que é um grande pedagogo que trabalha com cuidado e detalhamento em sua escola, pintando-a, renovando-a esteticamente dentro do formato físico, criando livros para poder sanar a ignorância pública, a ignorância coletiva. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos por enchente gratuita, espontânea e irresistível. Isso quer dizer que a escola não era pública. A escola dele era uma escola particular. Então, ele era um benemérito. O que é um benemérito? É uma pessoa que faz caridade, que atua de uma forma generosa. Então, em um dado momento, ele pegava os livros que ele tinha a mais e mandava para as escolas gratuitas, as escolas públicas com a força e engordavam as letras a força daquele pão. Quer dizer, um benemérito. Ele saía distribuindo conhecimento. Não admira, e ele diz aí, que em dias de gala na escola ou com o próprio rei, durante o tempo com a coroa, ele estivesse sempre com o seu peito cheio de medagas. Logo, é um homem. Como é que nós podemos identificá-lo aqui? É um homem responsável, cuidadoso de sua escola, preocupado com conhecimento, benemérito, honrado e muito respeitado no coletivo. Essa foi a descrição inicial que nós tivemos dessa figura. Vamos ver quem vai ler. Julia Champignon, agora? Vamos lá? Beleza. Que ódio. Nas ocasiões de aparato, é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos. Ateneu, Ateneu, a Ristarco, todo era um anúncio. Os gestos, calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata, excelso dos silabários, a pausa erática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que lhe fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino público. Olhar fulgurante sobre a crispação áspera dos supercílios de um monstro japonês, penetrando de luz as almas circunstantes. Era a educação da inteligência. O queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. A própria estatura na imobilidade do gesto não mudei para o mundo. A simples estatura dizia dele, aqui está um grande homem. Não venho de cavalos de Golias? Retorça-se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios fechos de prata sobre o silêncio de ouro que tão belamente impunha como o retraimento fecundo em seu espírito. Teremos esboçado moralmente e materialmente o perfil do ilustre diretor. Em suma, um personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo desta enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco interinamente satisfazia-se com a fluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do Ateneus significavam a fina flor da mocidade brasileira. Aqui, isso é super importante. porque quando ele fala, ele diz, ele era melimetricamente cauteloso e cuidadoso com a sua própria figuração. Ele tinha um cuidado especial nas miudezas. Todos os detalhes falavam de um homem em que ele diz. Onde é que está? O progresso do ensino, o olhar fulgurante sobre a crispação áspera de monstros japoneses penetrando de luz a almas circunstantes. Era a educação da inteligência. Quer dizer, é como se a forma como ele se trajasse, como ele se apresentasse, definisse também aquilo que ele era. O queixo severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lesura das consciências limpas. Era a educação moral. Vejam que é quase como se a figura física dele definisse as suas qualidades morais. A própria estatura na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele. Aqui está um grande homem. Então, assim, nós temos a descrição de um homem cuja aparência deflagra as suas qualidades intelectuais, a educação moral, a inteligência, o grande homem. O seu espírito é o silêncio que lhe faz. Rebosta-se tudo sobre um par de bigodes, por lutas maciças de seus alvos, torneadas a capricho sobrem os lábios, fecho de braga sobre o silêncio de ouro. Moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Então, o perfil do ilustre e o rigor é definido pela sua figura física. É importante mostrar isso. Se você estiver seguindo o livro do... O livro do... O livro do... Se vocês tiverem lido o livro, é... É... Era um formato que representava as suas qualidades morais, intelectuais. Ele era uma figura que se destacava. É quase aquela coisa que nós temos... É quase não. É a definição do darwinismo e do evolucionismo. Quer dizer, os melhores se sobrepõem aos menos evoluídos. Isso significa que tem uma questão científica por trás dessa definição. Ele é um homem cuja aparência é... nos atesta uma linhagem bem cuidada, uma linhagem bem aprumada. Ele é a configuração do cientificismo, da ideia do evolucionismo, ou seja, que as raças vão evoluindo e ele, como uma figura representativa da qualidade máxima humana, tem aqui a prova da sua evolução, o perfil do ilustre diretor. Ok. Lucas já leu, né? Agora quem vai ler. Professora, já deu a hora aqui. Ah, é, já deu a hora. Gente, então, eu tenho alguma aula com vocês ainda essa semana? Quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, quinta-feira nós continuaremos a ler. E a partir então, é com vocês e para a escola, para as férias. Pode mandar pergunta, só por favor, não me mande sábado e domingo. Sábado e domingo é dia de descanso para todo mundo. Então, embora eu esteja deixando vocês entregarem o trabalho até domingo, mas isso eu faço porque é até domingo, não é para domingo. Vocês podem fazer antes. Gente, bom dia para vocês, um abraço. e eu os aguardo na próxima aula. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau.